Valdir, você já notou que muito bem, né? Os últimos dias em Manaus têm sido bem quentes. Por isso, é importante a atenção com a saúde para não passar mal com o calor. Que Manaus é quente, disso já sabemos. Mas com as temperaturas altas nos últimos dias, a sensação térmica tem ficado pior. Tanto durante o dia, quanto à noite. Todo mundo procura uma forma de amenizar o calor. Durante a noite, na Ponta Negra, a maioria das pessoas tentam se refrescar com um sorvete ou uma água. Não está sendo bom, né? É a grande verdade. A gente tem conversado, né? Que eu sou mais calorenta que ele. Então, essa temperatura, ela tem feito realmente mal. Ela não está legal. Graças a Deus que os ônibus que eu trabalho têm ar-condicionado, né? São tudo com ar-condicionado, então o clima melhora um pouco. Mas, pela parte da tarde, até o ar-condicionado não supra o calor que nós estamos sentindo hoje em dia. E com esse calorão, as pessoas também buscam maneiras de refrescar o ambiente. Esta loja de eletrodoméstico já notou um aumento na venda de ar-condicionados. Ultimamente, tem saído bastante, né? A procura está muito grande, né? Com o calor que está tendo na região, a gente vê frequentemente os clientes procurando bastante os ar-condicionados, né? Principalmente da linha de alta potência, de 12 mil, 18 mil BTUs, até mesmo de 22 mil BTUs, né? Tem saído bastante, a procura está bem grande, né? Hoje a gente vem vendendo em média por dia de 2 a 5 ar-condicionados por dia. E há também quem passe mal devido às altas temperaturas. Eu, mais dor de cabeça. E às vezes eu sinto vontade de desmaiar, mas mais ou menos, né? Mas quando está muito que eu sinto muita, 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 muita dor de cabeça. Eu fico com alergia, eu tenho alergia, eu fico com meu corpo cheio de bolinha, coceiro, fico passando mal também. Aí eu tenho que ficar toda hora com ar-condicionado e ventilador em cima de mim, porque senão eu não vou capaz de desmaiar no meio da rua, nem saio. Não é novidade que o verão amazônico tem sido um incômodo para muita gente, principalmente nesses últimos dias em que a temperatura tem chegado a níveis altíssimos. Algumas pessoas, inclusive, têm chegado a níveis de exaustão devido à exposição ao calor. E é nesse momento que o cuidado com a saúde deve ser redobrado. Este especialista fala dos principais sintomas que a pessoa pode ter se ficar muito tempo exposta ao calor. Na verdade, a pessoa que se expõe demais ao calor, ela pode começar a ter uma sudorese excessiva, um suor excessivo. Ela pode começar a se sentir mal, fadigada. Em alguns casos, ela pode ocorrer até desmaio com a pessoa. A pessoa pode desmaiar, ter uma síncope de uma hora para a outra e apagar. E, assim, exaustão, fadiga, dificuldade de respirar, principalmente quando expostas a temperaturas maiores que 35 graus Celsius. Ele ainda orienta em casos de auxílio a uma pessoa que possa passar mal na rua por conta da alta temperatura. Procurar um local com sombra, né? Se ela tiver a impossibilidade de se locomover. Caso contrário, se você vê uma pessoa no chão já sentada ou deitada já com muita exaustão, abrir espaço, ventilar, não sufocar ela. Então, assim, às vezes, quando ocorre algum tipo de incidente, a população corre para cima. Nesse caso, a gente tem que abrir espaço sempre e tentar ventilar, pegar algum tipo de papelão ou qualquer coisa que tiver na mão, abanar a pessoa e tentar amenizar esse calor. O especialista dá dicas de como amenizar o calor dos últimos dias. A gente tem que aumentar a hidratação, né? Beber mais água. A gente precisa utilizar roupas claras, roupas brancas ou de cores mais claras, que elas refletem calor, não absorvem. Se a gente tiver que se expor indo na rua, indo caminhar em algum local que tenha exposição solar, tenta arranjar uma sombrinha, tenta arranjar um leque, deixa dentro da bolsa, leva uma água. Já tem até uns tipos de spray que você vaporiza a água no corpo, joga um pouco de vapor d'água, isso ameniza bastante. Naquele horário pior, de 10 a 16 horas, deixa a casa com as janelas abertas, ventiladores ligados. Se puder ter um umidificador, utilize dentro de casa para umidificar o ar. Isso aí é bem importante também.